Vamos a mais spoilers do capítulo 1095 de One Piece, essa é a parte 5, após a vinheta. Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal spoilerista, e temos mais informações do capítulo 1095 de One Piece, mais spoilers. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde, sempre que tem vídeos novos por aqui, e nós estamos cobrindo esse capítulo, então se inscreve aí, e bora pro vídeo. Esses spoilers falam mais sobre os acontecimentos de God Valley, como foi dito, acontece um torneio nessa ilha, em God Valley. As informações novas dizem que esse torneio acontece a cada 3 anos, que é uma competição entre raças. Eles escolhem, no caso os Terubitos, uma ilha que não é afiliada ao governo mundial para a realização desse torneio, e God Valley é um local onde os escravos inúteis e problemáticos eram enviados e que viviam reunidos juntos com os povos da própria ilha. Ainda não foi explicado se esse torneio sempre aconteceu em God Valley, ou se nesse ano em especifico aconteceu ali, ou seja, há 38 anos atrás. E essas são as informações adicionais. Ainda temos poucas explicações sobre God Valley, mas as cortinas para essa lendária ilha começam a se abrir. Outra pergunta que deixo aqui, uma mini teoria, será que os membros do bando do Shebek entraram como participantes desse torneio? Eu vou detalhar melhor isso em uma futura teoria, mas eu fico até imaginando se teve uma luta em especifico do Barba Branca contra o Figarland Garling. Aí, falando daquele capítulo onde o Barba Branca se queixa da sua cicatriz e que o rosto do Shanks lembra aquele maldito. Será que houve essa luta? Já fico até imaginando como deve ter sido. Mas vou deixar isso para outra teoria. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda hoje devemos ter o sumário completo e mais dicas, mais spoilers afins. Eu vou trazer tudo aqui para vocês. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!